Olhe dentro desses olhos vazios. Eles viram sangue e lágrimas, vítimas apavoradas implorando para serem mantidas vivas. Esse olhar pertence ao primeiro assassino em série de Portugal, Diogo Alves. E ainda hoje você pode olhar nos olhos de um criminoso de sangue frio porque a sua cabeça decepada continua guardada num jarro na cave do hospital de Lisboa. Mas encontrar uma resposta para a pergunta, o que exatamente aconteceu com ele, se transformou em uma história de detetive maluca com reviravoltas inesperadas. E o Alves não é apenas um assassino nessa história, mas também uma vítima. E não o único. Neste vídeo você descobrirá porque cabeças continuam a ser cortadas e preservadas até hoje. Uma cabeça decepada pode voltar à vida muitos anos depois. E o mais importante, como a cabeça de Alves acabou em um jarro. Como Diogo Alves perdeu a cabeça O ano era 1886. Bêbado, de coração partido com a morte da mãe, Diogo conhece a linda Maria Gertrudes. Diogo não sabe como um pobre coitado desempregado como ele consegue impressionar uma mulher e decide ganhar um dinheiro fácil. Foi assim que a história de O Assassino do Aqueduto começou de maneira trivial. Diogo elaborou o plano criminal perfeito. Ele escolheu suas vítimas que não se tornarem um problema para ele. Ele escolheu aqueles cujas famílias nunca os procurariam. Portanto, o seu alvo eram os camponeses pobres que vinham de longe para Lisboa para vender as suas colheitas. Alves roubou suas vítimas, vendou-as e atirou-as dos 60 metros de altura do aqueduto das Águas Livres. Isso causou morte instantânea. Nenhum sinal de luta foi encontrado no corpo da vítima. E então as autoridades pensavam que as vítimas de Alves eram vítimas por suicídio. O fato é que esses eventos ocorreram durante a Grande Revolução Liberal. Muitas pessoas perderam seus empregos e ficaram desesperadas. É por isso que todos pensaram que essas pessoas cometeram suicídio por desespero. Devido à miopia das autoridades, que durante quatro anos nem souberam do ardiloso esquema dos homicídios de Diogo, este conseguiu tirar a vida a cerca de 70 pessoas. Caras perdeu a cabeça por causa das meninas o tempo todo e Diogo perdeu no sentido literal. Foi preso e condenado ao enforcamento. Mas a forca não é a guilhotina. Você dirá. Então, como a cabeça dele acabou em um jarro? Acontece que a cabeça de Alves foi decepada após a morte. Mas para quê? Quem precisa da cabeça de um assassino? Quando o famoso compositor Joseph Hayden faleceu, a Áustria estava em guerra com Napoleão. O enterro do compositor foi considerado apenas como uma medida temporária. Alguns anos após a guerra, Nicolaus II, o príncipe Esserharzi, ordenou que o corpo do compositor fosse enterrado com honra. Mas então foi descoberto que a cabeça do compositor havia desaparecido. Acontece que alguém desenterrou os túmulos de figuras famosas, cortou suas cabeças e depois as vendeu. Havia até mercados inteiros de cabeças decepadas. O vendedor com maior variedade era um carrasco chamado William Calcraft. Ele executou cerca de 450 pessoas em toda a Grã-Bretanha. Após a execução, ele permitiu fazer moldes das cabeças dos enforcados. Mas o que é incomum é que o mercado principal ainda existe. Hoje em dia, isso é feito por uma organização chamada Alcor. Alcor certamente não é Calcraft, mas graças a boa publicidade, as pessoas estão dispostas a pagar para que Alcor corte suas cabeças. Cale-se e pegue meu dinheiro! Por que as pessoas se inscrevem nisso? Você vai perguntar. Kim Suosi, diagnosticado com uma forma agressiva de tumor cerebral, usou o site Redditch para ajudar com sucesso a arrecadar 70 mil dólares. Não, a mulher não precisava deles para o tratamento, porque sua doença estava em um estágio em que não havia como salvar Suosi. Mas se você ficou surpreso com o pedido de Frank Gallagher na última temporada de Shameless para não ser ressuscitado, a pobre Kim tentou se segurar por todos os meios. A mulher arrecadou uma soma tão grande para cumprir seu último desejo, colocar a cabeça em criopreservação. Após sua morte, a Alcor imediatamente coloca sua cabeça em um recipiente de armazenamento com nitrogênio líquido para manter a temperatura a 120 grados Fahrenheit negativos. E então, deixa a solução do problema para o futuro. A Alcor acha que seus pacientes não estão mortos, mas no limbo. E promete aos seus clientes que todos esses procedimentos sejam feitos com esperança de que futuramente a conquista científica permitirá que um novo corpo seja criado para o cliente a partir do DNA preservado. Infelizmente, ninguém oferece garantias específicas. Mas, por outro lado, para pessoas como Kim, Suosi, Alcor é a única coisa que pode salvá-los. Eles fornecem uma oportunidade de seguir o destino de Freud e Futurama. Você continuará a viver, mas no futuro. No século XIX, definitivamente não havia essa oportunidade. Na época de Diogo Alves, tais ações eram realizadas de forma clandestina e com um propósito completamente diferente. Mas isso também foi feito por cientistas. Então, que estudo precisava da cabeça de um assassino? Este estudo foi altamente incomum. Frenologia Os estudiosos da frenologia chamam a atenção para as características externas do crânio, que dizem estar relacionadas à psique humana. Na busca pelo estudo da cabeça, os seguidores dessa disciplina caçavam espécimes interessantes. O que poderia ser mais interessante do que a cabeça de um assassino sofisticado? Por meio de suas análises científicas, os frenologistas queriam provar que certas pessoas eram predispostas ao crime. Eles até desenvolveram o mapa dos pontos no crânio. Eles precisavam da cabeça de Alves apenas para confirmar seus ensinamentos. Protuberâncias e reentrâncias em diferentes áreas do crânio podem indicar sede de lucro ou propensão à destruição. Mas o crânio de Alves permaneceu intacto. Você dirá, por que é que os frenologistas conservaram a sua cabeça em um jarro? Você está certo, a análise não pode durar três séculos. O problema é que os frenologistas erraram. Os resultados de suas pesquisas são muito fáceis de desmascarar e vou mostrar como. Se você descrever a frenologia em uma frase soaria assim. Testa alta significa que você é inteligente. E agora conheça o Franz Josef Gall, o pioneiro da frenologia, o desenhista do mapa dos pontos e, por acaso, o dono da testa alta. Quando criança, ele percebeu que seus colegas com olhos bulbosos e ligeiramente salientes tinham uma boa memória. E este é o imperador da Áustria, Fernando I. Ele tem uma testa muito alta e olhos esbugalhados. Faltando-lhe apenas talentos para governar. Dizem que suas palavras favoritas eram Eu sou o imperador. E Eu quero pudim. Ah! Ele era tão incompetente que renunciou voluntariamente ao poder. A testa de Diogo Alves não é nada alta. E isso não o impediu de inventar um plano de assassinato complicado que funcionou sem problemas por quatro anos. O que vocês dizem agora, frenologistas? Inspirado por essa pseudociência, o psiquiatra forense e criminalista italiano Cesar Elombroso Argumentou que um criminoso em potencial poderia ser identificado por sobrancelhas proeminentes e pela mandíbula. Não vemos isso no Diogo, mas sabe quem se encaixa nessa descrição? Madre Teresa A pessoa mais gentil do mundo. Como você pode ver, as conclusões dos frenologistas não foram devidamente justificadas. Portanto, eles preservaram a cabeça de Alves em um jarro, esperando que a nova tecnologia permitisse que seus seguidores experimentassem com mais sucesso em cabeças decepadas no futuro. Mas, como se lembra do trabalho da Alcor, as tecnologias do futuro, até agora, também deixam tudo para depois. A última sociedade frenológica foi dissolvida voluntariamente no século passado. Mas o fato de que os ecos desses ensinamentos ainda podem ser encontrados hoje é preocupante. Portanto, passei muitas horas estudando a estrutura de todo o corpo humano para descobrir os princípios da nova ciência. RIDLOLOGIA E eu estou sugerindo que você teste meu método em você mesmo, por causa do experimento. Se os cotovelos estão alinhados com o umbigo, você é a pessoa que enlouquece em qualquer festa, fazendo as coisas mais insanas e imprevisíveis. Se a sua língua chega até o nariz, você está prestes a ter riqueza e a vida mais serena sem fazer nenhum esforço. Agora, faça o seguinte experimento. Dobre seu dedo médio conforme mostrado na tela e fixe sua mão na mesa. Agora, tente levantar cada dedo um de cada vez. Se você pode levantar o polegar, você pode ver as coisas claramente. Você nunca será pego em uma falsa frenologia. Se você puder levantar o dedo indicador, você é um intelectual que sabe muito sobre os canais populares de ciência no YouTube. Se você puder levantar o dedo anelar, sinto muito, mas você é uma pessoa mesquinha. Portanto, é melhor você manter seus pensamentos para si mesmo. Ou pelo menos não os escreva nos comentários abaixo deste vídeo. Se você puder levantar o dedo mínimo, parabéns. Isso significa que você está rodeado de pessoas inteligentes. Então você pode compartilhar este vídeo com segurança com seus amigos porque eles vão gostar. Deixe um comentário abaixo. Quem é você de acordo com a RIDOLOGIA? 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri